O Lado B da Perfumaria O Lado B da Perfumaria Tem muita originalidade, exclusividade, claro, trazendo aí perfumaria autoral A apresentação deles é muito bacana Eu já abri a caixa para evitar aqui ficar com aquela coisa do Durex passando faca e podendo me cortar Mas, outro diferencial da marca Os perfumes da Vica Parfums podem ser usados tanto no corpo, como no ambiente em casa, como no carro Então, tem mais isso aí para vocês como diferencial e como referencial Aqui a apresentação deles está muito bonitinha Gente, aqui as amostras, eu já abro Veio um bercinho aqui, deixa eu pegar com cuidado Ó, vou deixar a caixa aqui Ó, Vica Parfums Vocês podem ir no Instagram Que é arroba Vica Parfum Story E também no site www.vicaparfum.com.br Dá uma olhadinha lá Dá uma olhadinha lá, o portfólio é bem legal Como eu disse, são perfumes autorais Tem muito diferencial Por ser autoral Por trazer exclusividade E por ter Essa gama de possibilidades De poder ser usado em casa, no carro e no corpo Olha, gente Aqui o frasco Vem com essa apresentação muito bacana Pesado São 100ml de perfume Engraçado O frasco parece ser pequeno Mas só pelo peso eu senti Vem com 100ml de perfume Vou colocar aqui bem Olha que lindo Essa corda aqui amarrada Muito bacana Prende bem Até porque eu peguei pela tampa Vocês nem perceberam Podia ter caído É o meu primeiro contato com perfume, né gente Então Vamos lá Esse aqui é o Sea Water Da linha Loungewear Parfum Da Vica Parfum Nossa É potente Eu não cheguei perto Do meu rosto ainda E realmente É um perfume Para ambiente Porque tomou conta Aqui já Vamos lá Vamos sentir aqui Primeiras impressões E react Um que Salgadinho Um que Realmente De cia De mar Alguma coisa marinha Tem alguma coisa Codimentada Acho que Hortelã Menta Hortelã e menta Mesma coisa Vai Uma vibe Cimentolada Gostosa Fresca Muito refrescante Muito verão E eu estou impressionado Pela cor do frasco O líquido é transparente O frasco é um tom escuro Mais claro Descendo Gente Muito bonito E que perfume Gostoso Realmente Muito refrescante Tem alguma coisa Ambarada Nele Nota de musk Com certeza Muito confortável Que delícia Olha Já Primeira impressão Aqui do perfume Muito boa Eu não vou testar As amostras Uma a uma Eu trarei No canal depois Mas eu vou abrir Aqui para mostrar Para vocês Como é A apresentação Olha E são embaladas Ainda individualmente Gente Olha o capricho Olha isso É embalada mesmo Não é só dentro Do plástico Opa Olha que legal Gente Deixa eu só Sentir se o cheirinho É diferente É o mesmo perfume Eu acho É o Seawater Também Opa Desculpa pelo barulho Esse aqui É o outro perfume Vou testar Já estou aqui Ui Não cai não Não faz eu pagar Esse mico Vamos lá Gente É só Primeiras impressões Mesmo Só para eu sentir O cheirinho Depois Trarei um a um Até porque Aqui já dá Para fazer Uma boa resenha Tem uma boa Quantidade de perfume Shine Selfie Gente Que perfume É esse Gente Que perfume É esse Adorei Eu gostei Muito do outro Mas esse aqui Eu acho que tem mais A minha cara Muito agradável Gente Obrigado Vica Perfumes Pela confiança No meu trabalho Por mandar Farei resenha Em breve De um por um Realmente Olha Claro Eu não vou levar Aqui o comentário De projeção e fixação Porque eu ainda não sei São só as primeiras impressões São só as primeiras impressões Mas Como uma boa Primeira impressão É a que fica Gostei muito E vou observar Com muito carinho Estudar com muito carinho Em breve Trarei para vocês Lá no meu outro canal Um minuto perfumado Por isso é importante Por isso é importante Que vocês também Sigam lá Muito obrigado Obrigado por acompanharem o vídeo Até aqui Até o próximo Gente Eu amei esse perfume Realmente É bem exclusivo É bem diferente Já quero Dona Vica Já quero um desse tamanho Desse aqui Depois a gente conversa Muito obrigado Por acompanhar até aqui Gente Até o próximo vídeo Continue se perfumando E principalmente Se cuidando Logo logo A gente vai sair De toda essa situação Que o mundo se encontra Tenho fé Até já Um beijão Um abraço a todos Tchau, tchau